Você conhece o Watson? E aí galera, beleza? O Watson que eu tô falando não é o Watson do Sherlock Holmes, tá? Esse Watson é o da IBM, é um sistema de inteligência cognitiva, inteligência artificial, como você quiser chamar, beleza? Então, esse Watson, ele já está funcionando, muita gente achou que ia ser tipo uma coisa do futuro, entendeu? Daqui a muito tempo, esse lance de inteligência artificial, mas não, ele já está funcionando, ele está operando em um hospital estadunidense, onde ele faz diagnósticos. Ele já está, no segundo semestre agora, ele vai começar a entrar em funcionamento em um ônibus totalmente elétrico, também nos Estados Unidos. Ele já está funcionando na Ásia, lá, não sei, em um restaurante, como é que é? Acho que é uma empresa de fast food, não sei, onde ele está atendendo as pessoas. Então, o que isso quer dizer? Ele conversa com pessoas, ele não apenas, não é igual o Google, o Ok Google, o negócio lá do iPhone, né? Que você faz umas perguntas para ele, ele não consegue responder, não. O Watson, ele consegue interagir com pessoas, ele entende sarcasmo, ele entende metáforas, ele praticamente está quase perfeito. Ele é quase uma inteligência artificial perfeita, entendeu? E isso quer dizer o quê? Porque, como eu disse, ele já está fazendo diagnósticos, né? Então, você que é médico, que não faz cirurgia, não é um médico cirurgião, diga adeus aos seus empregos, beleza? Você é motorista, cobrador de ônibus, bancários, economistas, caixa de supermercado, digam adeus aos seus empregos. E isso mais rápido do que eu pensava, tá? Eu pensava que isso ia acontecer só daqui a 50 anos, mas pode pôr numa média aqui de 10 anos. Se eu não me engano, eu acho que é o Bradesco, ele já está com um projeto de implantar o Watson nas suas agências até 2019. Uma coisa assim, entendeu? E isso nos faz repensar o renda mínima, né? Pra quem não sabe, o renda mínima... Não, desculpa, eu pulei muita coisa aqui. Isso nos faz repensar o seguinte. E os empregos, beleza? Porque o que acontece? Lembra que eu falei que o capitalismo, ele é uma pirâmide. Ele funciona assim. A base sempre vai ser... A maioria da população sempre vai ser pobre. E a topo da pirâmide sempre vai ser rica. Poucas pessoas vão ser ricas. Porque é assim que o capitalismo funciona, entendeu? Ele é um jogo de quase soma zero. Ele não é soma zero, né? Porque você ainda tem a natureza, você ainda pode retirar algumas coisas da natureza pra formar dinheiro. Ou também tem o intelectual, né? Que você pode inventar uma tecnologia nova. Mas é quase soma zero. A maioria das transações são troca de produtos aonde a soma é zero. Você tem que estar ganhando, alguém tem que estar perdendo pra você estar ganhando. Isso é... Praticamente 99% das transações são assim. Beleza? Então, lembra que eu falei. Se a gente tira os empregos dessa base da pirâmide, a pirâmide toda ruim. Porque não adianta nada o grande empresário, o grande burguês, sei lá como vocês vão chamar, ele está produzindo se não tem ninguém pra consumir. É mais ou menos o que está acontecendo no Brasil hoje. Por isso que várias montadoras de carros estão parando, né? Porque não tem ninguém comprando carro. Só que os caras que elas estão demitindo vão gerar mais desemprego, que não vai ter mais dinheiro circulando no mercado. Isso é o que acontece. Essa crise no Brasil é uma crise de consumo também, entendeu? E o Brasil, a maioria do mercado do Brasil, ele gera no consumo. E se não há consumo, não há mercado. Você compreende? E com a implantação agora das inteligências artificiais, muitos empregos vão se perder. E como que um governo sério vai pensar nisso? Bem, eu preciso de dinheiro na base da pirâmide, pra poder fazer a roda do capitalismo funcionar. Qual que é a melhor solução? Querendo ou não, é o Bolsa Família, é o Renda Mínima, tá? Pra quem não conhece o Renda Mínima, peraí, desculpa. Ele é um projeto do Eduardo Suplicy, aonde ele tramita uma faixa de uns 2 mil a 3 mil reais por mês pra toda a população brasileira. Pra que é isso? Pra garantir o mínimo que ela precisa. Saúde, educação, segurança. Tá? É, 2 mil reais é pouco pra garantir isso tudo. Então, né, eu pretendo aprofundar isso mais em um Hangout. Isso aqui é só uma introdução, eu vou só mostrar o Watson pra vocês, tá? E eu pretendo aprofundar isso no Hangout lá, pode ser aqui no meu canal ou na Iniciativa Vingadores, se eles quiserem, né, se eles toparem debater isso, o que eu acho que vai ser legal. Mas eu gosto disso, eu não sei se eles vão gostar, então... Esse vídeo também é um convite a eles, se eles gostarem desse tema do Watson, a gente debate lá. Mas eu quero deixar uma proposta de reflexão pra vocês aqui no final, tá? Presta atenção. A inteligência artificial é uma realidade. Ponto. Já está, já tem o Watson da IBM, tem lá o... Eu esqueci o nome do que é da Google. Tá? Eles já estão trabalhando nisso, já tá batendo na porta. Beleza? Então eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês querem um governante que vai ficar indo atrás de gays, indo atrás de minorias? Ou você vai querer um governante que vai saber pegar a rédea da economia e saber trabalhar com isso? Tá? É essa a minha proposta de reflexão pra vocês hoje. Que governante você quer no futuro? Lembra? 2019, o Banco Bradesco já vai estar implantando o Watson. Um monte de gente vai perder emprego. Então, pensa nisso, tá? Beleza? Até a próxima. Fui. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4 mil artigos sobre leucemia em menos de um segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você. Treinar você. Melhorar você. Instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva.